Uma reunião do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, o Condema, reuniu pelo menos 50 ativistas da causa ambiental para discutir os próximos passos e firmar acordos para Santa Maria. O Condema atua há cerca de 15 anos na cidade, articulando políticas públicas de proteção ambiental. O evento ocorreu no auditório da sede dos advogados do Brasil durante a manhã desta sexta-feira. Quero com o vereador, quero com o cidadão, como um ativista ambiental. Após a reunião do Condema, representantes de 32 entidades se reuniram para assistir uma palestra promovida pela Comissão Especial de Direito Ambiental. A palestra do Gustavo, ela remete a esta proteção da flora. Como é que nós observamos as áreas de preservação permanente? A Mata Atlântica, os biomas, os nossos patrimônios aqui. Santa Maria se posiciona na região extremamente privilegiada. Ela está entre o bioma da Mata Atlântica, o sombra-amê da Mata Atlântica, e o bioma pampa, também chamado biota. Como é que nós observamos a própria posição dos tribunais superiores em relação a isso? A palestra foi ministrada de maneira virtual por Gustavo Trindade, referência na área ambiental há 20 anos. Ele também firmou acordo com o Condema para auxiliar na produção de ações relacionadas ao meio ambiente. A Mata Atlântica é a nossa área ambiental. A Mata Atlântica é a nossa área ambiental. A Mata Atlântica é a nossa área ambiental, mas elas começam a ter asas desigualidades. Obrigado.